Caros amigos, muito boa noite a todos Quero agradecer a oportunidade de estar pela primeira vez aqui em Nova Serrana É a primeira vez Poder estar aqui no Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida Poder estar aqui conhecendo o nosso querido Aldir Adir O nosso querido Eurípides Que é lá da AME, de Divinópolis, que está organizando essa série de palestras Ele disse assim, Nazareno, o Aldir é o espírito superior que você vai encontrar Porque ele é bem alto, né? Então é o espírito superior E é mesmo também, muito querido Estava aqui trabalhando, ajudando Eu achei que era o rapaz que trabalhava aqui no som Porque ele estava ali montando todo o equipamento, etc Ele disse, tudo bem, como é que você chama? Ele disse, Adir Ah, você que é o Adir, daqui da AME, de Nova Serrana Então, muito obrigado, Adir, pela oportunidade de estar aqui Me desculpem aí não poder ter dado atenção a vocês A gente chegou em cima da hora E tinha que montar todos os equipamentos Fazer uns ajustes Aqui improvisar Porque aqui a gente nunca fez palestra Com todos os equipamentos que eu utilizo Então, a gente precisaria fazer uns ajustes Agradecer ao Marcos Pessoa Também pela presença Todas as casas que vieram Prestigiar o evento Os amigos de outras cidades Muito obrigado A gente espera que a gente tenha uma noite Abençoada com Jesus Bom, nós iremos falar então sobre Dificuldades da convivência na casa espírita É uma palestra que serve Não só para a casa espírita Mas para fora da casa espírita Para a nossa família E a gente lembra que a própria Federação Espírita Brasileira Tem um tema permanente Uma campanha permanente Chamada O melhor é viver em família E vocês estão vendo aqui então Aperte mais esse laço E a casa espírita É também uma segunda casa É a nossa segunda casa Vale a pena a gente cultivar Essa família maravilhosa Que a gente conquista tantos amigos também Quero agradecer ao Emerson E as meninas que iam dar esse show Eu não sei o nome das meninas ainda Mas, parabenizar pelo trabalho Agradecer a boa vontade de vocês terem vindo Aqui nos auxiliar também Para a gente começar A gente gosta de ler um poema É do espírito Deixa eu só abrir esse slide aqui Que ele está com um probleminha Tá, agora foi Do espírito Amor a Ornelas É aquele mesmo Que trouxe o poema Ave Maria Do livro Parnasso de Alentúmulo Que é belíssimo O Amor a Ornelas Pela psicografia de Chico Xavier Vai nos trazer Esse poema do livro Temas da Vida Da editora Céu Centro Espírita União E o título é exatamente União Falando sobre a união Que nós devemos buscar Das casas espíritas Do movimento espírita De todos nós Trabalhadores Da Seara do Cristo Unamo-nos irmãos Enquanto fulge o dia Guiando o arado à frente Em plena primavera Pela fraternidade A fé nobre e sincera Edifica entre nós O reino da harmonia O Espiritismo é a luz Que se eleva e anuncia A nova humanidade Ao sol da nova era No Evangelho de amor Que salva e regenera Para a renovação Da perpétua alegria De mãos dadas ao Cristo Unidos venceremos Na excelsa direção Dos páramos supremos Onde a vida imortal É fúgio do destino O céu espera em nós Pala alegria do mundo Um rebanho somente Em trabalho fecundo Uma fé soberana E um só pastor divino Então, com esse soneto Belíssimo Psicografado por Chico Xavier Mais um dos milhares Eu não sei quantos poemas Nós temos de Chico Xavier Mas deve chegar A casa dos milhares Falando da importância da união Bom, essa palestra Ela faz parte de um seminário Mais completo É um seminário de dois dias Que tem como título União em Jesus E unificação em Kardec E aí nesse seminário A gente tem vários módulos Várias palestras A primeira é a missão Do espiritismo A segunda é justamente O tema que nós vamos Tentar abordar aqui hoje Depois tem essa palestra Que é muito especial Se vocês não viram ainda Tentem depois dar uma olhadinha Chama o poder das palavras É uma palestra que traz Uma mensagem muito edificante Para todos nós Depois temos práticas estranhas Na mediunidade Polêmicas doutrinárias Os perigos e inconvenientes Na mediunidade Uma outra palestra chamada Combatendo a evasão Da casa espírita Como é que a gente faz? Não é? Para fixar mais o público Nas casas E evitar que as pessoas Vão embora Sem conhecer direito A doutrina espírita Então tem propostas Muito interessantes Já gravadas Tudo isso aqui E a gente termina Com a palestra União em Jesus E unificação em Kardec Quem tiver interesse Esse material já está gravado Foi gravado em Santa Catarina Há bastante tempo Onde a gente fez Em vários centros diferentes Os módulos E estão disponíveis Em CDs de MP3 Em DVDs E também em pendrives Quem tiver interesse Depois dá uma olhadinha Lá com Eurípedes Toda a renda Vai ser revertida Para ajudar A custear as despesas Agora da Semana Espírita Da AME de Vinópolis E custear Essas nossas viagens E etc E a renda Vai ajudar também As casas espíritas E os trabalhos sociais Então quem tiver interesse Não é obrigatório Depois confere Essas palestras todas Tá? Bom, então os objetivos Seriam quais? Bom A gente analisar Por que é difícil conviver A missão do espiritismo Qual é a missão do espiritismo E a missão da casa espírita Isso aqui é muito importante Analisar a diversidade Do movimento espírita E a importância da união Como reconhecer Os que estão no bom caminho Como é que a gente sabe Quem está no bom caminho Será que Kardec Falou sobre esse assunto? Falou Tá lá no Evangelho Segundo o Espiritismo A gente vai ver A questão do fenômeno Então A questão das curas Dos fenômenos De materializações E etc Como é que a gente Deve lidar com isso Que problemas Podem acontecer Eu não conheço A casa de vocês Não sei nada Do que vocês Fazem por aqui E até melhor Porque a gente fala Mais tranquilo Tá certo? Mas não me encomendaram Nada assim De puxão de orelha E ninguém Tá certo? Apesar que todos nós Precisamos de críticas Não é? Crítica é faxina Crítica é limpeza Diz Emmanuel Pela psicografia Chico Xavier Todos nós precisamos De faxina De limpeza O orgulho E suas máscaras Aqui virou Uma palestra Bem interessante Depois que a gente Tiver interesse O orgulho É um dos principais Problemas na convivência Não é verdade? O orgulho Ele vai impedir Muito O trabalho Em convivência O melindre É filho do orgulho Então é bom A gente focar Nesse tema também Como nunca mais Receber críticas A gente vai aprender Hoje aqui Como nunca mais Receber crítica Na vida Olha que interessante Aquele que perceberá Até o fim Será salvo Então Aguarda Até o fim Quem são os maiores Inimigos do Espiritismo Vocês sabem quais são Os maiores inimigos do Espiritismo? Vamos analisar? Técnicas para chamar A atenção Para um erro Como é que a gente Chama a atenção Daquele trabalhador Que a gente acredita Que ele está em erro De repente Até a gente Que está em erro Como é que a gente faz Para que ele não se melindre tanto? Para que ele não fique chateado? A gente vai tentar Ver aqui tudo isso hoje E como combater As imperfeições morais Que as imperfeições morais É que atrapalham Sobretudo A nossa convivência Não é? Aí depois tem Quando é o seminário A gente tem intervalo Perguntas do público Aí a gente fala Sobre algumas polêmicas Doutrinárias Novidades Que surgem No movimento espírita As distorções Que são naturais Não é A gente analisar Como combater As distorções Não É como Superar as distorções Porque elas são naturais Dos seres humanos Nós somos muito Atrapalhadinhos ainda E é importante E é importante a gente saber Como lidar com essas distorções Da doutrina espírita Que vão acontecer Por nós mesmos Inclusive Contribuição financeira Eventos pagos Práticas de religiões Afro-brasileiras Nas casas espíritas A questão da maledicência E as considerações finais Então esse é o seminário A gente vê principalmente isso E por que é tão difícil conviver? O que vocês acham? Por que é difícil conviver Em família Na casa espírita No trabalho Por que é difícil conviver? O que vocês acham? Vocês estão falando Tão baixinho Que eu não sei Se é encarnado Ou desencarnado Que está respondendo Ninguém vai arriscar não Tem um Adir O Adir é um alto-falante Ele é um alto-falante Adir Orgulho Que somos diferentes Que mais? Personalismo Que também é fruto do orgulho Alguém quer colaborar? Mais alguma coisa? Tem mais coisa Bom pessoal Por que é tão difícil conviver? É porque ainda nós não somos Espíritos superiores E salvadir Tem mais gente? O Orlando Também é Espírito superior Eu estou vendo ali O Orlando É Espírito superior Então vejam pessoal Porque nós não somos Espíritos superiores Trazemos muitas Imperfeições morais Muitos defeitos Muito ciúme Orgulho Egoísmo Inveja E também porque somos Todos diferentes Olha como vocês acertaram Quase tudo Que eu trouxe Tem mais coisa Que a gente poderia colocar Então lembrar Que se eu fosse Um Espírito puro Eu poderia conviver Ao lado do maior Criminoso da Terra E estaria impassível Tranquilo Sereno Por que? Porque não Não tenho dificuldades Eu reconheço Que aqui Ali a pessoa Está E o nível evolutivo Diferente E eu não projeto Nela as minhas Imperfeições Porque quem Incomoda mais A gente É quem tem Defeitos Muitas vezes Que a gente Não consegue perceber Em nós mesmos É o que Jesus Chamou de projeção Psicologia chama de projeção E Jesus há dois mil anos Já falava Que nós enxergamos Um argueiro Um cisco No olho do nosso irmão E não enxergamos A trave Que cobre o nosso É assim? Então lembrar disso Tem como aumentar o volume? Tem como aumentar o volume? É que a minha voz Não está muito boa Se puder um pouquinho Aumentar um pouquinho O volume Fica melhor E tem um pessoal Empolgado ali do lado Bem animado Um churrasco? Ah, mas então A gente vai para lá Daqui a pouco Então daqui a pouco A gente vai para lá Então vamos lá Então Se eu fosse O espírito superior Pessoal Eu não me abalaria Com nada O problema é que A gente ainda é Muito atrasadinho A gente se incomoda A gente projeta As nossas imperfeições Em nossos irmãos E por isso É muito importante A gente fazer O autoconhecimento Vocês lembram Lá no livro de espíritos Allan Kardec interroga Qual o meio prático Mais eficaz De o homem Melhorar-se Nesta vida E de resistir Aos arrastamentos Do mal E Santo Agostinho Responde O filósofo Da vossa antiguidade Aboludir-se Conhece-te A ti mesmo E aí Kardec Não fica satisfeito E pergunta Compreendemos Toda a sabedoria Dessa máxima Mas a dificuldade Está precisamente Em como proceder Isso Como é que a gente Faz o autoconhecimento Hoje à tarde A gente viu No mini seminário Como fazer Autoconhecimento A gente tem um seminário De oito horas Só sobre autoconhecimento E iluminação interior Para a gente ajudar Usando técnicas Fora do espiritismo Para nos ajudar A fazer O autoconhecimento Da psicologia Conhecimento Sufi É uma canalização Mediúnica Chamada Pé-fú Várias técnicas Para ajudar A fazer o autoconhecimento E a gente compreender Essas coisas melhores Então muito importante Porque E o principal Problema Para o autoconhecimento Vocês sabem Qual o defeito Que mais atrapalha O autoconhecimento Quem arriscaria Um palpite A vaidade Também atrapalha O orgulho Diz o Evangelho Segundo o Espiritismo Que o orgulho É o pai De muitos vícios A negação De muitas virtudes A fonte De quase todos Os males O móvel O motivo De quase todas As nossas ações A gente acha Que está fazendo Por caridade Porque a gente É bonzinho Não A gente está fazendo Por orgulho E por isso Jesus dedicou-se A combatê-lo Como o principal Obstáculo Ao progresso É o principal Problema Que impede A gente De evoluir E o orgulho É mal interpretado Porque o orgulho Em português Orgulho Significa também Satisfação Não tem nenhum problema Com a satisfação Poxa Eu estou satisfeito Que as casas espíritas Estão unidas Aqui na AME Promovendo a divulgação Da doutrina espírita Ótimo Não tem nenhum problema Estou satisfeito Que minhas crianças Estão indo Para a evangelização De bebês Agora tem até Evangelização de bebês Evangelização no ventre Olha que coisa maravilha A gente precisa De evangelho Sempre Não é? E começar Desde criancinha E antes do berço Tanto melhor Aí temos Ficar satisfeito Não tem nenhum problema Com isso O orgulho Que a gente fala É aquele orgulho De se achar Superior aos outros E como eu me acho Melhor que os outros Eu me arvoro No direito De condenar De criticar De atacar O nosso irmão Como é que a gente Se arvoro No direito De chamar Um irmão nosso De corrupto Só porque ele é político De criminoso Disso Daquilo Bom Espíritos imperfeitos Como estamos Nós não somos Nós estamos Imperfeitos Nós não temos O direito Jesus já nos ensinou Isso Aquele que estiver Sem pecado Atire a primeira pedra Então Condenar Criticar Não Nós temos o direito De avaliar a conduta Sim Mas Para saber Olha Isso não é bom Para mim Isso eu já superi Isso eu ainda tenho Dificuldade Vamos orar Pelos nossos irmãos Quem está orando Pelos nossos políticos Vamos querer Que eles sejam presos Vamos Porque presos Vão Ser impedidos De cometer Novos crimes E se comprometer Mais diante da lei Então do mesmo modo Que nós Se estivéssemos No lugar deles Gostaríamos Que alguém orasse Por nós E gostaríamos Que a justiça Fosse feita Impedindo Que a gente Cometesse mais crimes Ótimo Mas será que é isso Que a gente teria feito Se Jesus Estivesse no Brasil Nos dias de hoje Onde é que ele andaria Onde é que ele passaria A maior parte do tempo dele No Congresso Nacional Lá em Brasília Né? Essa terra difícil Brasília, não é? Não, mas vocês é que mandam Para lá Não é de lá Não, vocês é que mandam Para lá Não é Meus amigos Jesus era conhecido Por andar com pessoas De má vida Quando Pedro Vai apresentar o Cristo Aos fariseus Jesus está Almoçando Com os publicanos Os corruptos Da época Ao seu lado Está ao lado direito De uma pessoa Era uma posição Muito nobre Ele é um doutor da lei Que era para ser puro Segundo os judeus Não podia nem tocar Nem ficar perto De uma pessoa impura Os publicanos Eram impuros Só pelo fato De eles terem relações Com os romanos Com os estrangeiros Já se tornavam impuros Jesus Jesus não somente Está com eles Mas está com as prostitutas Que Chico não chamava De prostitutas Chamava das nossas irmãs Que comercializam As energias do sexo Chico é muito especial Não é? Então veja Jesus, o nosso mestre Estava lá Porque ele vai dizer Nesta hora As três parábolas Da misericórdia A parábola Da dracma perdida A parábola Da ovelha perdida É a mais bela De todas Vai falar A parábola Do filho pródigo Então ele vai dizer Eu não vim para os sãos Mas para os enfermos Os sãos não precisam De médicos Então Jesus estaria lá No congresso Tentando Não é? Falar para aqueles homens E mulheres A respeito do reino dos céus Das alegrias Que nos aguardam E a gente Ao contrário Jogando todo aquele Pensamento negativo No congresso nacional Os três poderes Jesus querendo resgatá-los E a gente Atrapalhando Jesus Vejam como a gente É desunido Com o próprio Cristo Não é? Então começar A perceber essas coisas Estou orgulho A gente se achar superior É a soberba É se achar melhor Do que os outros E sendo melhor Eu posso condenar O orgulho também É uma A gente cria Uma auto-imagem Idealizada Que não corresponde A realidade Então eu imagino Que eu sou uma pessoa Boa, bacana, etc Mas eu não sou aquilo Querem conhecer o Nazareno? Pergunte aos meus irmãos Que conviveram comigo Como é que eu sou Pergunte à minha esposa Quem sou eu? Pergunte à minha mãe Não, mãe não vale, né? Mãe não vale Mãe é coisa dos céus Então A gente não é essa pessoa Que a gente se apresenta E nem é a pessoa Que a gente imagina Que a gente é A gente não é Então A gente cria uma imagem idealizada E a gente Não enxerga Os nossos defeitos O orgulho impede A gente enxergar As nossas imperfeições Que a gente não admite Que a gente possa ter aquilo A gente usa Os mecanismos De defesa do ego São 29 catalogados Na Wikipédia Desde Freud Ele está estudando Lá no autoconhecimento A gente fala Sobre eles todos No seminário O que é cada um? O que é compensação Negação Projeção Introjeção Transferência Todos eles A gente vai analisando E mostrando Como a gente Inconscientemente Esconde as nossas coisas Querem ver uma coisa? Bem simples Eu estava conversando Com a minha psicóloga Ela disse assim Neno É meu apelido Neno, você sabe Por que você dá palestras? Eu imaginei Que ela fosse falar Que era por causa da vaidade Todo palestrante É meio exibido A gente não precisa perceber É meio exibido O negócio de aparecer e tal Aí ela disse Não É porque você tem Problema de autoestima É, sua autoestima Não é boa E aí como você Não se ama Não se valoriza O que é que você faz? Você utiliza Um mecanismo de defesa Do ego Chamado compensação E você compensa Dando palestras Aí na palestra Você recebe o carinho Das pessoas Os amigos Conhece novas pessoas Fica se achando melhor Mas você tem Que trabalhar o problema Qual o problema? A autoestima Que não é boa E não ficar mascarando Através da compensação Então, olha E eu achando Que era missionário De Jesus Problema de autoestima Então, vejam Como o orgulho Está por trás De tantas coisas Impedindo, então Esse autoconhecimento Esse avanço Na direção Então, o respeito É uma das maiores Provas de amor Lembram de Francisco de Assis Com a igreja tradicional E Francisco Foi um dos grandes Reformadores Da igreja católica Ele vai surgir Na época das cruzadas Então, um período Muito difícil Em que A igreja romana Tinha exércitos E conclamava Os povos Passou a conceder Indulgências Ou seja Cartas de salvação Não se você for Para a guerra Para as cruzadas Dizendo que era Para conquistar As terras Onde Jesus esteve E na verdade Havia outros propósitos Por trás Dos impérios Da época E aquela confusão Toda E Francisco de Assis Surge nesse período A igreja Tinha muito poder Naquela época Nós, inclusive Muitos fomos da igreja Não estou falando A aspecto histórico Ela está bem muito melhor Mas infinitamente melhor Hoje Mas tinha indulgências Tinha depois Mais tarde Surgiu O tribunal Da inquisição Então O poder da igreja Era muito grande Excomungar Uma pessoa Era pior Do que morrer Matar Porque se fosse Excomungado Você ia para o inferno Se você morresse Não Tinha a chance De ir para o purgatório Aquela confusão toda Então Era um poder Muito grande E Francisco de Assis Chega naquela época Em que a igreja Está rica Poderosa E completamente Descomprometida Com os ideais Do Cristo E quando O Cristo Então aparece Para ele Ele escuta Sua voz Pela primeira vez Na igrejinha de São Damião Que ele vai reconstruir Com suas próprias forças E vale a pena Até conhecer Eu vou explicar Por quê Porque Francisco Escuta a voz de Jesus Quando ele está orando Meditando E o mestre Ele fala Francisco Reconstrói a minha igreja Que como tua vez Está toda em ruínas E aquela igrejinha Que ele estava Em ruínas Abandonada Igrejinha de São Damião Ele acha que é aquela igreja De pedra E vai reconstruir Aquela igreja E é pessoal Assis é no alto Da montanha São Damião Ainda é mais alto Do que a cidade E este homem É lá Com a carroça Com os amigos Carregando pedras Para construir a igreja Reconstruiu várias igrejas Só que depois Ele vai perceber Que não era dessa igreja Que ele falava Só que O que que Francisco Dizia aos frades Da ordem Que foi criada Da ordem Dos frades menores Que teve Obteve a autorização Do Papa Porque o Papa Sonhou com Francisco O Papa Viu a catedral De São João de Latrão Ruindo E ele vai perceber Que um frade Como se fosse um mendigo É quem chega E escora Com seu ombro E sustenta A igreja Para que ela não caia Quando ele vê Francisco Graças à intervenção Tem toda essa história Mais comprida Ele vai perceber Que ali Se tratava Daquele frade E autoriza A Francisco A pregar o evangelho Mas Francisco Então Ele quando chegava Nas igrejas E ele dizia Aos frades Olha meus irmãos Vocês sempre Louvem a Deus Agradeça Ao nosso Senhor Por todas as igrejas Por todos os trabalhadores Quando ele chegava Com a sua simplicidade A miséria Absoluta A pobreza Ele era casado Com a dama Com a dama mais detestada Vos foi confiado Uma missão Mas a mim Me compete outra E pedia sempre Para que os frades Agradecessem a Deus Jamais Criticou a igreja Foi fazer o que? Foi Levar o evangelho De Jesus Foi seguir O seu Chamado Então ele faz Uma reforma Vai deixar Duzentos mil Seguidores Em sua época Sem criticar Nenhuma instituição Nenhuma igreja Como é que ele faz isso? Com o trabalho E com a força do Exemplo Porque as palavras Podem até convencer Mas é o exemplo Que arrasta as multidões Ensinava Francisco Vai deixar Duzentos mil seguidores Ele e Clara Vai também criar Até a ordem Terceira Dos frades menores Para aquelas pessoas Que não queriam Deixar de casar Que queriam casar-se Ter seus negócios Ele cria uma ordem Para receber Aquelas pessoas Também Desde que elas Pagassem o dízimo Com regularidade Que fossem bons cristãos Que cumprissem Que frequentassem A igreja Então Estabelece também Acolhe a todos Em seu coração Então Respeite Francisco Assis Mesmo a igreja Toda atrapalhadinha Mas ele vem trazer A mensagem De Jesus Que Jesus também Não veio Destruir tudo A importância Do diálogo Então Muito importante Quantos problemas De convivência Pela falta de Diálogo Porque a comunicação Não aconteceu Direitinho Nazareno Mas se somos Todos diferentes Quem é que está Com a verdade? Será que é o Presidente do Centro Espírita? Será que é o Presidente Ou a presidente Da União Espírita Mineira? É o presidente Da Federação Espírita Brasileira Do Conselho Espírita Internacional Quem é que está Com a verdade? Bom Primeiro a gente Tem que lembrar Kardec perguntando Onde está A escrita A lei de Deus Onde é que está? Na Consciência Então Cada um Está num nível Evolutivo Diferente E o André Luiz Peixinho Que foi o presidente Da Federação Espírita Do Estado da Bahia Ele vai dizer Que no mundo Mais elevado Ninguém pode Bater no peito E dizer-se justo Enquanto tiver Uma pessoa Passando fome No planeta Não é na casa dele Não É no Planeta E nós Temos Dois Bilhões E meio De pessoas Vivendo Abaixo Da linha Da miséria No nosso Planeta Terra E nós Dizemos Que nós somos Justos Que nós somos Honestos Nós somos Homens e Mulheres De bem Não é assim? Será que a gente Está sendo? Então Na medida Que o espírito Evolui O seu conceito De justiça Se amplia Cada vez Mais A gente Vai Compreender Mais Mas A gente Pode Saber Hoje Sim O que está Ou não está De acordo Com a doutrina espírita Isso a gente já pode saber Porque a gente conhece A revelação Em detalhes Trazida por Allan Kardec Aliás Convidar a todos Inclusive os internautas Para que assistam ao filme Que está nos cinemas Allan Kardec Uma obra maravilhosa Quem assistiu Diz que é fantástico Eu não vi ainda Você viu hoje? Em Divinópolis Em Divinópolis Tem? Vale muito a pena Não Está com Todos aqui O testemunho é perfeito É 100% De De todo mundo Ficar satisfeito É um filme Super bem feito Gravado em Paris Vai trazer Baseado Numa biografia De um jornalista Aquele Marcel Souto Maior Que escreveu As Vidas De Chico Xavier Já assistiu também? Marcos O Marcos está lembrando Uma coisa muito importante Que eu já vou dizer E o diretor É aquele do filme Nosso Lar O Wagner De Assis Então o filme É maravilhoso Super bem feito Mesmo quem não é espírita Vai gostar muito Que é uma produção Baseada em uma biografia Jornalista E ele fala Uma coisa muito importante Se a gente prestigiar Sobretudo na primeira semana As cadeias de cinema Vão ver Opa, esse filme Está dando uma audiência Muito grande Olha, está formando fila Vamos colocar em mais salas Em mais cidades Vamos levar Para Nova Serrana E aí quem sabe Chegue em mais cidades E fique em cartaz Por mais tempo Levando a doutrina espírita Muitos corações Meus amigos Quantos suicídios Poderiam ter sido evitados Se as pessoas Conhecessem o Espiritismo Eu só não me matei Porque conheci As obras publicadas Por Kardec Eu devo a minha vida A este homem Você quer mudar o mundo? Está chateado com a corrupção? Você sabe qual é a melhor maneira De acabar com a corrupção? Divulgando o Espiritismo Como é que a gente combate o aborto? A melhor maneira? Divulgando o Espiritismo Os crimes Tudo Porque se as pessoas Tivessem a certeza Da imortalidade da alma Da lei de causa e efeito E da reencarnação Pensariam duas vezes Antes de agir assim Quem faz isso Não está Com a plena certeza Da convicção Que a doutrina espírita É capaz de nos proporcionar Quanto sofrimento de mães Com a vida destroçada Porque um filhinho Foi arrebatado do seu ventre Pelas garras da morte Quantas mães sofrendo Caindo na depressão Quanta gente buscando as drogas Porque não encontra Alegria de viver E essa doutrina É capaz de nos trazer Então vamos divulgar Vamos ajudar as casas espíritas As federativas Aqui em Minas A União Espírita Mineira Para que a gente possa levar Essa doutrina a muitos lugares E Allan Kardec vai perguntar No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 20, item 4 Ele vai perguntar para Erasto Se entre os chamados Para o Espiritismo Muitos se transviaram Olha, na época de Kardec Com Kardec encarnado Já muitos haviam se transviado Olha como a gente é atrapalhadinho Quais os sinais Pelos quais reconheceremos Os que se acham no bom caminho Então nem Kardec conseguiu impedir Os desvios As distorções doutrinárias E Erasto então responde Reconhecê-los eis Pelos princípios Da verdadeira caridade Que eles ensinarão E praticarão Tem que praticar Reconhecê-los eis Pelo número de aflitos A que levem consolo Reconhecê-los eis Pelo seu amor ao próximo Pela sua Abnegação Abnegação é o desinteresse pessoal É fazer sem querer Ganhar nada em troca Não é? Pelo seu desinteresse pessoal Reconhecê-los eis Finalmente pelo triunfo De seus princípios Porque Deus quer O triunfo Da sua lei Então como é que a gente faz Para chamar a atenção De alguém que está equivocado? Então já sabemos Como identificar E aí Nazareno O palestrante chegou aqui Para fazer de conta que fui eu Chegou aqui e disse Olha pessoal Kardec está É ultrapassado Esqueçam Kardec Não leiam mais Kardec Isso é tudo balela Tem coisa muito mais nova Uma bacana Tem técnicas novas Muito mais avançadas Aí ele pode até falar isso A gente vai ouvir Mas o coordenador da mesa Vai ter que chegar aqui Olha pessoal Nós respeitamos muito O nosso convidado Mas aqui nesta casa Nós temos um estatuto Temos um regimento interno Que diz Que a maior autoridade Em doutrina espírita Chama-se Allan Kardec E nós pelo contrário Devemos é prestigiar As boas obras Então precisa até A gente vem aqui Para falar Se for o caso Então como é que a gente faz Para chamar atenção Para que a pessoa Não se melindre Bom Primeiro Jesus nos recomenda Chama teu irmão Em particular A gente tem feito isso? Não A gente fala em público Aí a pessoa se magoa Porque ninguém gosta Porque o orgulho faz isso A gente fica magoado Quem realmente é humilde Não se magoa O problema é que a gente tem O orgulho Tem aquela máscara social Que a gente quer Que todo mundo aplauda Que a gente tem muito medo Da rejeição De não ser amado De ser criticado Pelos outros Então a gente quer Fica muito chateado Se for chamado A atenção em público Então chama atenção Em particular Se ele não te ouvir Chama algumas testemunhas Então chama a coordenação Do grupo Vamos chamar aqui Nazareno Aí chamou o diretor Para falar com ele Chamou Marcos Pessoa Marcos Vamos conversar com Nazareno E se ele não te ouvir O que é que acontece? Trata-o como um gentil Ou seja Como não judeu Não judeu Não tinha autorização De falar na sinagoga Está certo? Então, olha Enquanto esse irmão Estivesse atrapalhadinho A gente não vai poder Convidar o senhor por enquanto Se você mudar de ideia Volta Não tem nenhum problema Não perdoar Também o coitado Precisa trabalhar também Então vamos lá A casa deve ter Um regimento interno detalhado Porque não é só o estatuto Mas o regimento interno Tem casas Que tem o regimento interno Da palestra Regimento interno Da assistência social Da mediunidade Das várias atividades Um detalhe Estudo escrutinho Porque quando a gente For chamar a atenção da pessoa Vai dizer Fulano Não é nada com você não Mas é que essa casa Tem esse regimento interno aqui Aqui diz que a gente Na palestra Tem que divulgar As obras de Kardec E aí você foi falar Que a gente Que Kardec Está ultrapassado Então Se você não concorda Com o regimento interno Faça a sugestão Lá para a diretoria Alterar o regimento Não teria um problema Quando eles alterarem Você está certo Então não fica Nada com você Com ele É o que? É o regimento Que ele está agindo De maneira diferente Ok? Já ajuda também Quem quiser modelos Tem o grupo espírita Paulo Estevam Jepe Jepe.org.br Ele tem o modelo dele lá Publicado na internet É bem detalhado É uma casa bem grande Lá em Fortaleza Que eu frequentei Ser oportuno É 20 momentos de irritação Então fale para a pessoa Quando ela estiver receptiva Não vá falar Brigar com o marido Por exemplo Na hora que ele está exaltado Quando ele estiver brigando Com você Deixa ele desabafar Vai fazer bem para ele Não fique Contra Não Deixa ele falar Também não fique rezando Irrita mais a pessoa Fica lá Quietinho Deixa ele falar Usa a água da paz Lembra como é que é a água da paz? Estava lá Chico Com uma senhora Foi visitá-los Chico A gente tem muito problema Lá em casa Olha o meu casamento Está se acabando Meu marido é muito grosseiro E tal Quando ele reclama muito de mim E fala cada coisa Eu também não fico calada Pergunte aos espíritos O que é que eu devo fazer? E aí Maria João de Deus Ou Maria São João de Deus Mãe biológica de Chico Diz Chico Diga ela que use a água da paz Chico Fala E ela fica muito feliz Foi até a farmácia O senhor tem a água da paz? Minha senhora Eu não sei o que é isso Foi até o supermercado O senhor tem a água da paz? Ninguém sabia o que era Ligou para São Paulo Ninguém sabia Aí olhou na internet No Google Nazareno Mas naquele tempo Já tinha internet Já tinha Google Não, aqui é para deixar Uma outra lição É que quem conta um conto Sempre altera um ponto Para mais ou para menos Dependendo do seu interesse Não tinha internet Naquela época não Mas ela volta Ela chateada E vai dizer Chico Que espírito é esse Que me manda Utilizar a água da paz Eu não encontro em lugar nenhum Aí vem Maria João de Deus Sorriso Diz Chico Diga a nossa irmã Que a água da paz É água comum Água potável Que ela pode beber Na hora da discussão Ela coloca uma colher de água na boca Não engula Nem cuspa fora Permaneça com água na boca Até o final da discussão Então com a boca cheia Ela não vai poder Falar E quando um não quer Dois não brigam Quando um não quer Dois não brigam Então essa é a lição Da água da paz Então é muito importante Porque O homem tem duas fases Na vida A fase que ele é Ignorante Ele é muito infeliz E a fase Que ele se torna sábio Ele é feliz A primeira fase É quando ele acha Que ele sempre tem razão Aí ele é triste Ele é infeliz A segunda fase da vida É quando ele descobre Que a mulher dele Sempre tem razão Aí ele é feliz Não é fácil? Pronto Fácil Então você Você prefere ter paz Ou ter razão? Eu prefiro ter paz Eu prefiro ter paz Então é fácil ter paz Não é? Então Evite o momento de irritação Fale quando ele estiver Mais receptivo Elogie todos os pontos Positivos antes Então Vai chamar a atenção do exposto Ou por Nazareno Gostei da sua palestra Olha você colocou um poema Mediônico Bacana Trouxe música Colocou os slides Legal A gente gostou muito Mas naquela hora Porque você já Conquistou a pessoa É você A me diga isso Que maravilha Já conquistou Aí você Mas naquele momento Você falou lá Que Kardec está ultrapassado Não era melhor você evitar dizer isso? Não é? Tal Isso aqui É Sabe que você tem razão E a técnica sanduíche Você termina com elogio Mas olha você arrasou Aí a pessoa Opa Que maravilha Fica feliz Seja direto Evite fofoca Porque se você Não fala diretamente Com a pessoa Tem aquela técnica Já viram aquela técnica Chamada telefone sem fio? Que é uma dinâmica Que a gente começa Com uma pessoa Que vai passando De uma pessoa para outra A gente começa Com a mensagem Como é que chega Lá no final Da linha Completamente diferente Toda distorcida Então você Se você tem que falar Para a pessoa Não vai falar Para o seu amigo Porque o seu amigo Vai falar para o melhor amigo Vai falar para o outro Melhor amigo Vai acabar chegando Na pessoa E como é que vai chegar? Desse tamanho E ele vai ficar Muito chateado Com você Porque além De chegar errado Chegar uma informação Equivocada Vai chegar A informação Que você É fofoqueiro Também Então Fale diretamente Para a pessoa Mas Nazareno Eu tenho encrenca Com aquele trabalhador Olha A gente não se dá bem Como é que eu faço? Então você pode usar Um terceiro Que ele admire Você pode usar Um terceiro Que ele respeite E admire Então você diz Poxa Como é que eu falo Para chamar a atenção Do Nazareno? Ah, eu não sei O que eu faço Ah, eu vou falar Com o Eurípedes Eurípedes Você que é da Anne de Divinópolis Que é amigo do Nazareno Vai falar com ele Aí o Eurípedes Quando o Eurípedes Fala É Nazareno Mas aquilo lá Ah, Eurípedes Não pode deixar Olha, agora Nunca mais vai acontecer Foi muito bom você Ter me falado Porque é uma pessoa Que a gente respeita Que a gente admira Não é? Eu não comecei Não comecei a falar aqui Dos vários palestrantes De Minas que tem Maravilhoso Para os outros estados Não ficarem com inveja Porque aqui é É pródigo de gente De médios E palestrantes Muito bons também Então vamos lá Autoconhecimento Por que você falará aquilo? Você quer ajudar aquela pessoa? É por amor a ele? É por amor a casa espírita? É por amor a causa espírita? Ou é porque você tem inveja dele? Ou é porque você tem Uma encrenca com ele? Ou é porque você quer Mostrar que você é Mais inteligente Que todo mundo? Tem que investigar O que tem por trás Se a gente fizer Com amor E por amor Vai fazer toda a diferença O modo de falar É tão importante Quanto o conteúdo Então, por exemplo Já viram aquela historinha Que o pai recebe O bilhete do filho Que está morando fora? E aí, né? O filho está morando Na capital O pai no interior Mandando dinheiro para ele E o pai já não aguenta mais E chegou o bilhete E ele está muito chateado Olha aqui, esposo Olha aqui o seu filho Ingrato Escreveu para a gente Olha aqui Papai, mande dinheiro Eu não vou mandar dinheiro Coisa nenhuma Isso é modo de falar com o pai? Isso é um absurdo? Isso é um folgado? Aí a mãe diz Não, mas não foi assim Que ele falou, não Foi, não? Deixa eu ler Foi como é que ele falou Foi assim, ó Papai, mande dinheiro Ah, assim eu mando Então, o jeito de falar Faz toda a diferença O Chico era especialista nisso Nos eufemismos benévolos Não é? Certa vez ele estava em Uberaba E um palestrante foi lá Dizendo Chico, você tem que se defender Chico Chico, a verdade deve ser dita Doa em quem doer Estão falando calúnias a seu respeito Chico, por favor Levante-se E ele todo simplesinho Todo humildizinho Pegou de um lápis E começou a psicografar Um verso pequenino De Maria João de Deus No mundo A fórmula para se encontrar A felicidade Com esplendor É uma gota de verdade Dentro de um litro de amor Eu vou repetir No mundo A fórmula para se encontrar A felicidade Com esplendor É uma gota de verdade Dentro de um litro de amor É assim que a gente tem feito A gente pega um barril Da nossa verdade Que é relativa ainda Não é? E arremessamos Sem nenhuma gota de amor No nosso irmão Então Emmanuel disse Chico Todos nós apreciemos os diamantes A verdade é como se fosse um diamante Mas o diamante é uma pedra Se você arremessar A pedra no rosto da pessoa Pode machucá-la A gente tem que envolver o veludo O diamante da verdade No veludo do amor E entregar para o nosso irmão Não é assim? Eu deixei um blazer ali Sem querer na cadeira Tem mais cadeira aqui na frente Quem quiser sentar aqui mais na frente Para ler melhor os slides Também fica bom Fica mais pertinho de mim Então fazer com amor E por amor Então prenderam as dicas? Bateram foto do slide? Quem quiser já bate foto do slide Várias dicas de como chamar a atenção De alguém Em que a gente acredita Que está em erro Não é? Então pessoal Nossa evolução é lenta e gradual Emmanuel diz Não esperemos cooperadores perfeitos Nós ainda erramos muito E continuaremos errando E Jesus nos ama como somos Não é? Vocês lembram? O Haroldo falou Uma coisa muito bonita O Haroldo Dutra diz Falando do olhar do Cristo Mostrando como ele vai olhar Para aquele senador Publentulus E ali ele não está enxergando Aquele senador orgulhoso Aquele homem austero Que nem acreditou Apesar de ter o contato E sua filha curada por Jesus No livro Há dois mil anos Ele não se converte De imediato Mas Jesus está olhando ali Ele não está olhando para o senador Ele está vendo quem? Está vendo ele lá na frente Está enxergando o Emmanuel O grande evangelizador Não é? Quando ele está Se vocês perceberem Os apóstolos São todos homens atrapalhadinhos Jesus não podia ter pedido Para doze anjos reencarnarem com ele? Por que ele não usou doze anjos? Porque ele sabia Que era muito bom A gente aprender A lidar com as imperfeições Então cada um de nós É parecido com Daqueles doze apóstolos No livro Boa Nova Narra mais detalhes De alguns deles Vale a pena conhecer Os demais apóstolos Mas vejam Pedro A quem ele vai confiar O colégio apóstolico Nega-o três vezes Diante do palácio de Caifás Apesar de justiça Advertido Um merrute Impossível Mas ele vai enxergar Lá na frente Pedro convertido João O discípulo amado Pessoal João era o mais jovem Era chamado Os filhos do trovão Ele e Tiago Eram muito empolgados Assim Apaixonados Quando Jesus vai pedir Que eles vão na frente Na Samaria Para encontrar O local Para eles se hospedarem E os samaritanos Não os hospedam Por quê? Porque era a época da Pásco Eles disseram que iam Para Jerusalém E aí João Fica muito chateado E havia Uma crença Uma lenda Uma crença Dos judeus De que Cairia fogo do céu Na casa De quem não hospedasse Um peregrino Porque era um dever Quem mora no deserto Aquelas regiões desérticas De hospedar alguém Um cantinho Uma pessoa passava A noite Dar água Alguma coisa Para os peregrinos Poderem caminhar As longas jornadas Não tinha automóvel Não tinha avião Era como Era muitas vezes A pé As pessoas pobres Andavam a pé Naquele sol inclemente Do deserto Aí quando João Retorna Ele pergunta Senhor Desejais Que peçamos ao Pai do céu Que mande fogo do céu Para queimar os samaritanos Olha que menino bom João É Jesus Não é que ele faz Daquela desconversada E quando chegam Atravessando a Samaria Com muita dificuldade Chegam lá na cidade de Jerusalém Cansados Tudo Quando um doutor da lei Vai intentá-lo Ele vai contar uma parábola E quem é o mocinho Da parábola? O bom Samaritano Então João E ele deve ter olhado Para João assim Você não está falando O mal dos samaritanos? Pois é que o artista Quem é? É o samaritano Que lição Então não precisa dizer mais nada Então vejam Como é que Jesus Nos tratava a todos Então ele usou Pessoas atrapalhadinhas E mostrando que Cada um de nós Mesmo com muitos defeitos Podemos e deveremos Trabalhar no bem Vamos esperar Chegar a perfeição Para começar a trabalhar Comece hoje Vem tu e segue-me Hoje Diz Jesus Ele não diz assim Vem tu e me segue Quando você tiver Espírito superior É assim que ele diz? Não Vem tu e segue Hoje Então vamos seguir Jesus Qual o conceito de espírita Para Allan Kardec? Vocês lembram do conceito De verdadeiro espírita? Allan Kardec vai dizer Que o verdadeiro espírita Se reconhece Pela sua transformação moral Pela sua modificação Pela sua reforma íntima Pelo esforço Que ele empreende Em domar as suas Más inclinações Então o espírita Tem más inclinações Tem muitos defeitos Só que ele se esforça Para Por combate-los Então é assim? Espírita não é perfeito Não é anjo não Vamos avançar aqui Não vai dar tempo De falar da disciplina Aqui também não Vamos em frente aqui Bom Tem outra coisa aqui Vocês lembram Tem um caráter progressivo Da revelação também Então Do mesmo modo A gente vai perceber Quando Kardec estuda As três revelações Mostra no que vem Primeiro Moisés Cerca de 1350 anos Ante Jesus Com uma proposta Diferente Uma proposta aqui De uma lei dura Severa Para um povo Belicoso Um povo nômade Precisava de leis Mais severas Depois de tanto tempo Vem chegar Jesus Com uma mensagem Também diferenciada E aí com o passar do tempo Nós vamos tendo Cada vez mais acesso A revelações Então quando surgiu A obra De Chico Xavier Foi um escândalo pessoal O livro Nosso Lar Foi Chico Xavier Foi muito Mas muito atacado Ele próprio Quando estava psicografando Não estava acreditando Vindo aquela cidade Com tantas coisas assim Da matéria Casa com banheiro As pessoas se alimentando Com frutas Com sucos Deliciosos E reconfortantes E tal E aquela cidade toda A construção Os trabalhos Ele ficou sem acreditar Aí o Manu disse Não Chico Você está atrapalhando A psicografia Aí fez uma preparação Ele sai do corpo Chico E durante a noite Ele vai visitar A colônia Nosso Lar Aí ele sim Vai começar A psicografar melhor Porque ele estava Oferecendo resistência A mensagem Então Muita gente tem Vocês acreditam Que tem espíritas hoje Que não aceitam A obra de Chico Xavier A gente respeita São trabalhadores também É bom que eles estudam Mais Kardec Divulgam mais A obra de Kardec Precisa Porque a gente Ninguém estuda nada Nem Kardec A gente estuda Então é bom Agora Não precisa ficar criticando Não precisa ficar criticando Atacando instituições Atacando pessoas Não precisa Está lá No Evangelho Segundo o Espiritismo Lamentar eles a cegueira Mas não Os mal de gás Então a gente fica atacando A gente fica atacando as outras pessoas Instituições nobres Pessoas respeitadas Então Ter essa cautela Da gente Respeitar E perceber que há Um caráter progressivo Da revelação também Tem que ver o texto E o contexto E o respeito também As diferenças Chamada alteridade Então a gente tem Respeito também Por todos os irmãos Porque todos estão Trabalhando Nazarene Como é que é uma regra de ouro Para a gente saber Quem está certo Quem está errado Quem lembra Qual é a regra que Jesus ensinou Para saber Quando uma coisa é boa Ou coisa é má Quem lembra? Ah, ela está falando aqui Da regra áurea Muito importante Fazer aos outros Tudo aquilo que gostarias Que vos fizessem Não é? Jesus pega a regra áurea Que na verdade era Não façais aos outros O que não gostaria Que vos fizessem E ele muda do passivo Da voz passiva Para a voz ativa Fazer aos outros O que gostaria Que vocês fizessem Essa é fantástica Mas não foi essa Que eu quis dizer Quando alguém Vem criticar o espiritismo Eu digo assim A pessoa fala Mas Nazarene Você é espírita só Às vezes tem até que explicar Que é kardecista Porque tem Virou uma palavra polissêmica A pessoa às vezes Para evitar o preconceito A crítica Das religiões afro-brasileiras E etc Acaba se dizendo espírita A gente entende Mas hoje as pessoas Não sabem o que é espiritismo Tem que explicar Não, espiritismo é kardecista Não acho ruim não Porque kardecista Até está prestigiando O codificador Mas a palavra original Que ele criou Foi espiritismo A palavra certa É espiritismo E aí quando a gente explica Mas isso é coisa do demônio Isso é coisa de satanás Aí você diz assim Por que você não Os honraria Que Jesus nos ensinou Para saber Quando se trata De um verdadeiro Ou de um falso profeta De uma coisa boa De uma coisa ruim Como é que a gente sabe? Pelos frutos Os conhecereis Se o fruto é bom A árvore é boa Por acaso Se colhem uvas Dos espinheiros Ou figos Das sassas Se o fruto é bom A árvore é boa Aí eu pergunto Quais são os frutos Da doutrina espírita? Caridade Reforma íntima Benevolência Indulgência Perdão Humildade Não é? Trabalho no bem Etc, etc Olha, todos os frutos Da doutrina espírita São bons Se os frutos são bons A árvore é boa Se você não concorda Vai discutir com Jesus Porque foi isso Que ele ensinou Não foi? Então vai discutir com Jesus Então todas as religiões sérias Os frutos delas são bons Mesmo esses nossos irmãos Que tem linhas diferentes De pensamento Não tem nenhum problema O movimento federativo É um movimento de organização Muito bom que tem E é bom que a gente prestigie Mas não quer dizer Que a gente vai condenar Os nossos irmãos Que não participam Nem também eles devem condenar Porque se são um movimento paralelo A física diz que forças paralelas No mesmo sentido O que é que acontece com elas? Elas se somam Elas se somam Agora se elas ficam Em sentido contrário Aí elas anulam uma a outra Então nós temos que estar juntos De todos esses nossos irmãos Trabalhando em prol do bem A gente prefere um movimento federativo Que gosta das propostas Desse movimento Tão bem organizado E eu acredito Tão bem conduzido Pela Federação Espeita Brasileira Claro Tem problemas? Claro Onde é que não tem problemas? Porque somos humanos Agora que a gente possa o que? A gente não criticar Olha, aconteceu uma coisa curiosa comigo Quando eu entrei na Casa Espírita Eu já tinha lido As cinco obras básicas De Kardec Então quando eu cheguei no Serra do Espírito Eu já conhecia Os cinco livros mais importantes Da Doutrina Espírita Foi muito bom para mim E aí quando eu entrei Eu fui fazer o ESDE O estudo sistematizado Da Doutrina Espírita Em uma casa muito grande Em Fortaleza E a sala era muito grande Tinha 120 alunos Hoje eles não fazem mais isso Fazem salas menores Grupos menores de até 25 E para compensar Como tinha muita gente Muita gente diferente Eles colocaram quatro professores Porque se você não simpatizasse Com o monitor X Tinha o monitor Y Tinha o professor Z Não é? Você ia gostar Pelo menos de algum deles Não é possível que você não gostasse De nenhum deles E tinha um que era muito jovem Um rapaz simpático Mas tinha pouco conhecimento De Doutrina Espírita E eu fiquei pensando Mas meu Deus Essa casa aqui Tão importante Na fase 1 do ESDE Que é a porta de entrada Para o estudo da casa espírita Colocaram um jovem Tão inexperiente Eu sei que ele tem boa vontade Mas é fraquinho O pessoal levei um puxão de orelha Tão grande dos espíritos Vocês querem saber? A gente adora fofoca Não é fofoca fraterna Essa fofoca fraterna Quando eu cheguei em casa Ainda bem que eu não falei nada Para ninguém Quando eu cheguei em casa Aí de noite Veio aquela inspiração Eu não escuto Eu não vejo E aí o Samuel Lucas Eu já descobri o nome dele E ele falou assim Meu filho Quantos anos tinha aquele jovem Lá no ESDE? Ah, 18, 20 anos Um absurdo Muito jovem Muito inexperiente E me diz uma coisa Você com 18, 20 anos Estava fazendo o que? Aí eu Era ateu Eu fui ateu Durante 12 anos Só fui me tornar espírita Aos 25 anos de idade Fui ateu Os 12 anos Ele, meu filho Aquele jovem Está lá dando o melhor de si Porque ninguém quis pegar o serviço Quem quer ajudar Não critica Se oferece para fazer melhor Se você acha que você pode fazer melhor Se ofereça para fazer melhor Se você pode fazer melhor Você tem um dever Se você não está se oferecendo É omissão Omissão é crime Diante das leis de Deus É crime Está lá na questão 642 Bastará o homem Não praticar o mal Para ser agradável a Deus E conquistar A sua posição futura Ou seja Conquistar um bom lugar No mundo espiritual Basta não praticar o mal? Não O homem deve fazer o bem E no limite de suas forças Claro que tem que ter limite também Às vezes o pessoal exagera Porque responderá pelo mal Que surge da sua omissão no bem Se a gente podia ajudar E não ajudou E ali surgiu o mal Nós somos corresponsáveis Somos cúmplices A gente podia ajudar um irmão Um parente Evitando um suicídio A gente não levou nem um livro espírita Nada Então você dê Uma coisa para distrair a pessoa A gente não fez nada Sabendo que ele estava lá com depressão Então a gente pode E deve ajudar Não é? Então vamos nos oferecer Para ajudar no bem Ok? Então respeito as diferenças E lembrar da orientação de Paulo Em tela Salonicense 521 Ele vai dizer assim Não desprezeis as profecias Não desprezeis as comunicações mediúnicas Examinar é tudo Retende o que for bom Então a gente pode conhecer qualquer coisa Que venha dos espíritos Não quer dizer que dos espíritos Seja correto não Para o pessoal Porque uma das primeiras coisas Que Allan Kardec vai descobrir É que os espíritos Nada mais são do que as almas Dos homens e mulheres Que já viveram Então tem espíritos Que sabem menos do que nós Sobre o mundo espiritual Tem espírito que não sabe nem Quem desencarnou Então eles Eles se veem fora do corpo Não é? Mas veem com o pé de espírito Com a mesma semelhança do corpo E eles ficam Achando que estão vivos Acham que estão sonhando Ou que estão tendo pesadelo Porque eles falam com a gente A gente não responde Eles acham estranho Então atenção Você já sabe agora Se você começar a conversar com as pessoas E elas não responderem Atenção Pode ser que você já esteja do lado de lá Eu falei isso lá no Ege Aí eu me tornei Ah, eu me tornei professor de Ege Sou professor de Ege Até hoje Vamos completar Quase 20 anos de estudo Professor de Ege Lá na comunhão Espírita de Brasília agora E aí ele disse assim Teve um senhor na nossa turma Que levantou o braço triste Pois eu acho que eu já desencarnei Mas por quê? Porque lá em casa eu falo Minha mulher não me escuta Meus filhos não me obedecem Eu acho que eu já desencarnei É só para descontrair um pouquinho Então tem espíritos que sabem Tanto quanto nós E tem os espíritos superiores sim E Allan Kardec foi realmente Aquele missionário que soube separar O juro e o trigo Soube separar o que é verdadeiro E ele foi muito criterioso Então a gente pode examinar E pode analisar o que for bom Agora não incorporar A doutrina espírita Por exemplo A gente comentou já tarde Sobre as técnicas do PFO Do Enneagrama, etc Mas uma coisa é usar Para o autoconhecimento Outra coisa é incorporar Para a doutrina Trazer para a casa espírita Não A casa espírita vai fazer O tratamento espírita Quais são as três funções Principais da casa espírita? Hã? O estudo A prática E a divulgação Da doutrina espírita São as três coisas mais importantes Que a casa espírita tem que fazer Estudo, prática e divulgação Tá? E o próprio Raul Teixeira vai dizer Tomem cuidado pessoal Quando vocês forem começar Às vezes um trabalho social Trabalho social é muito bom É muito importante Mas às vezes faz uma obra tão grande Que leva todos os trabalhadores Do centro espírita Para o trabalho social Para a caridade Que é muito importante Mas A casa espírita fica comprometida Porque trabalho social Hospitais, etc Trabalhos beneficentes Não é só a gente que pode fazer O governo faz Municipal, federal, estadual Nós temos também Várias ONGs que colaboram, etc Pessoas físicas fazem obras sociais Agora O estudo A prática E a divulgação Da doutrina espírita Que tem que fazer Somos nós E isso muitas vezes Acaba ficando capenga Porque a gente está dando Muita atenção Ao trabalho social E esquecendo Do principal Então não podemos esquecer O principal Aliás Tem uma pergunta de Emmanuel No livro Consolador Muito importante Sobre caridade É a questão 255 Pergunta a ele Se nós Os espiritistas Devemos praticar A caridade espiritual Ou seja A caridade benevolente Que a gente conhece Lá da questão 886 De O Livro dos Espíritos Que é Benevolência para com todos Ser bom para todos Indulgência para com as imperfeições Aliás E perdão das ofensas Que nem precisava dizer Essas coisas Porque quem é bom para todos É indulgente Quem é bom para todos Perdoa Não precisa dizer Eles só Reforçaram Porque a gente é muito ruim De perdoar Muito ruim De ser indulgente A gente tem muita dificuldade Disso Por causa do Orgulho Olha o orgulho Por trás de tanta coisa Então Ser bom para todos Ou a caridade material Que é a caridade Beneficiente Não é? E Então Qual é a resposta de Emmanuel? Vai dizer Que a máxima do espiritismo Fora da caridade Não há salvação Muito clara Para a gente perder tempo com isso É todo o serviço De caridade desinteressada É útil na promoção do homem Mas Os espiritistas sinceros Que desejam seguir o evangelho Mais ou menos assim Vai dizer que O serviço imediato Das lides espíritas É qual? É o da iluminação interior do homem Melhorando-lhes os valores do coração E do intelecto Nesse imperativos Não podemos esquecer Da excelência da evangelização Nós precisamos nos evangelizar Então questão 255 Fica como dever de casa E ele vai falar Inclusive da igreja romana Que fez Faz muita caridade Muita caridade Beneficiente Mas acabou Acabou não fazendo tão bem A parte da iluminação Dos seres humanos Não é? Certo? Então A campanha Da igreja católica Da campanha da fraternidade De alguns anos atrás Tinha esse título A unidade na diversidade Então a unidade apesar da diversidade Então mesmo com a gente Tendo essas nossas diferençazinhas Que a gente continuasse unido Continuasse juntos Trabalhando em favor Do nosso pai De nosso Está aqui a frase de Jesus De Kardec aliás E qual a missão do espiritismo? Isso é muito importante também Para a gente saber Para não ter problemas com a doutrina Qual a missão do espiritismo? Vocês lembram? Qual a missão do espiritismo? Bom, tem várias citações No livro dos espíritos No livro dos médiuns E outros Eu trouxe aqui uma das melhores Que é do livro dos médiuns No item 303 Olha o que vai dizer lá No item das mistificações Mistificações é quando o espírito Traz algo equivocado Não é uma fraude O médium é médium O médium mesmo Mas o espírito aqui Não é um espírito superior Está certo? Porque tem fraude Fraude tem mesmo Inclusive tem médios Aqui no Brasil São médios de redes sociais Eles pegam os dados da pessoa Nas redes sociais Na internet E aí traz comunicações Traz informações Do que já está lá Você monta a carta todinha Baseada nas redes sociais Dá o CPF da pessoa Dá o número de telefone Coisas curiosas, não é? E a gente vai Já são Alguns estão sendo denunciados E nós vamos desmascará-los É orientação de Kardec No livro dos meninos As mistificações Constituem um dos escolhos Um dos obstáculos Perigos mais desagradáveis Do espiritismo prático Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta Parece-me que podeis achar a resposta Em tudo o quanto Vos tem sido ensinado Certamente Que há para isso Um meio simples De não ter dito ao espiritismo Senão o que ele vos possa dar Seu fim Seu objetivo Seu missão É o que? Melhoramento moral Da humanidade Se vos não afastar Desse objetivo Jamais sereis enganados Ele continua falando Então qual é a missão do espiritismo? Não é revelar o futuro Não é revelar o passado Pode acontecer? Pode acontecer revelações O próprio Kardec estudou isso Mas Não é a missão do espiritismo Não é curar corpos perecíveis Pode curar? Pode Mas vamos ter curas aqui Na igreja católica Na igreja protestante Em todos os lugares Não depende só A caridade da cura Não depende Dos médios De efeitos físicos Não pode depender da gente Está lá no livro consolador também Mas depende do merecimento da pessoa Não é? Da hora chegada E aí ele traz as informações Então cuidado com livros questionáveis Hoje tem tanta literatura Que a gente nem conhece Se realmente é boa A gente nem conhece Kardec Não conhece nem as obras de Chico Xavier E já se aventura E coloca lá com títulos Famosos Títulos que chamam a atenção E as pessoas compram E às vezes não conhecem O que é mais importante Então os fins não justificam o meio Não é porque O dinheiro é para caridade Que a gente tem que publicar Ele disputa o espaço Com as obras consagradas O próprio Chico e Divaldo Passaram anos Vários anos Treinando para começar a psicografar E Kardec era muito criterioso Com a publicação Até dos artigos Na revista Espírita Imagina de livros Então a gente tem que ser Mais cauteloso Porque tem gente Ganhando dinheiro com isso Então cuidar E o que é pior? Antigamente tinha Só as editoras espíritas Aí a pessoa O médium Ou a pessoa escrevia um livro E mandava para a editora A editora Tem um conselho editorial Avaliar E vai dizer Não, essa obra Tem esses equívocos aqui Se você quiser corrigir A gente Mas o que é que eles fazem hoje? Eles não querem Passar pela editora Criam Fundam uma editora nova E publicam suas obras E aí estão lá Nas prateleiras Disputando espaço Das obras Melhores da doutrina espírita Que a gente deve Prestigiar E divulgar Tá bom? Então Para a gente terminar Ah, isso é uma coisa importante aqui No livro dos médiums Também Vai trazer informação Que bom médium É aquele que é o menos Enganado Olha que coisa interessante Importante Sabe disso? Olha a humildade Que o médium tem que ter E como o orgulho Nos atrapalha Veja lá Kardec pergunta Qual o médium Que se poderia qualificar De perfeito? Perfeito Ah, bem sabes Que a perfeição Não existe na terra Se o que Não estarias nela Dizem, portanto Bom médium E já é muito Porque eles são Raros Então O médium perfeito Eles continuam E ele vai dizer Que o melhor médium É aquele que Simpatizando somente Com os bons espíritos Tem sido O menos enganado Até Chico vai revelar Está inclusive Naquela obra Chico Xavier O homem e o médium De Micael Possardin Um francês Uma das melhores Biografias De Chico Xavier Vai ter lá Citação De Chico dizendo Que ele foi enganado Algumas vezes E ele perguntou Emmanuel Por que você permitiu Que eu fosse enganado Por espíritos inferiores? Para que você Saiba que não é infalível E mantenha sempre A humildade Olha que coisa importante Para nós Então No seminário A gente estuda Vários itens importantes Mas sobre a obsessão Tem essa aqui De Chico também Dizendo que o primeiro E mais importante Tratamento Para a obsessão espiritual Ou seja Para a influência negativa Dos espíritos atrasados É o estudo O estudo das obras Do senhor Allan Kardec O primeiro E mais importante Tratamento da obsessão Qual é? O estudo das obras De Allan Kardec Então vamos prestigiar Estas obras Não é? E aí Como eu prometi Para vocês Como nunca mais Ser criticado na vida? Uma pergunta antes Quem é que nunca Recebeu uma crítica? Por favor Levante a mão Tem aqui que ninguém Alguém que nunca Recebeu uma crítica? Alguém que Ninguém sobreviveu Nem você Adi Você é tão grande assim O pessoal não tem medo Da sua altura não? Mesmo assim Critica também? É mesmo Pois dizem que É de Aristóteles Eu não sei Mas tem três regras Bem simples Para nunca mais Ser criticado na vida Vamos aprender hoje? A primeira é Não diga nada Para que as pessoas Não critiquem O que você falou A segunda regra Também é simples Não faça nada Para que as pessoas Não critiquem As suas ações As suas obras E a terceira regra Também é simples Não seja nada Não seja ninguém Para que não provoque Inveja nas pessoas Primeira vez Que eu contei isso Numa palestra Tinha um rapaz No lugar do Emerson Ele levantou a mão Assim triste Nazareno Mas nem assim Vão deixar de criticar Mas como? Vão dizer que a gente É vagabundo Que ele não faz nada Então pessoal Não tem como escapar Das críticas Aliás Se não estiverem criticando É sinal que a gente Não está trabalhando Tá? Nem Jesus Cristo Um Espírito A mais elevada hierarquia Entre Espíritos puros Conseguiu agradar a todos Então vamos Ter essa humildade Receber as críticas Como faxina Como limpeza Se elas são verdadeiras O que que a gente pode fazer Contra a verdade? Dizem Não Se é verdade O que que ele pode fazer Contra a verdade? Agora se não é verdade Deixa pra lá A verdade vai Vai prevalecer Não é? Então Vamos em frente E quem são os maiores inimigos do Espiritismo? Os maiores inimigos do Espiritismo Não são seus detratores Aqueles que o atacam Na sua época Por exemplo Não Porque esses já se apresentam como são Os maiores inimigos da doutrina espírita São os companheiros espíritas Inábeis e distraídos Exaltados Aqueles companheiros que não estudam o Espiritismo E não sabem direito Que o Espiritismo Acabam provocando mais prejuízo do que ajuda Na divulgação da doutrina A palavra de Kardec Tem também na Revista Espírita Uma citação que eu não coloquei aqui pra vocês Mas tem essa informação também Então muito cuidado Nazareno não quer dizer que A gente aqui pode ser o maior inimigo da doutrina? Pode Quando a gente o que? Quando a gente não Estuda Então estudo É proteção Pra gente Tanto do ponto de vista espiritual Contra a obsessão Como pra reforma íntima Como também pra que a gente não se torne o maior inimigo Da doutrina Santa Chamada O Consolador Prometido por Jesus Teria mais coisas pra gente terminar Deixa eu só Uma informação aqui Pra gente concluir Esse aqui não vai dar tempo Esses slides Esse aqui não vai dar tempo Da gente ver Nós já estamos concluindo A nossa palestra Não é? E Quando Erasto Vai falar Aquela resposta E logo em seguida Tem uma mensagem Do Espírito Verdade No item 5 Do capítulo 20 Que se chama Os Obreiros do Senhor Essa mensagem é muito bonita Diz assim Aproxima-se o tempo Em que se cumprirão as coisas anunciadas Para a transformação Da humanidade Ditosos Felizes serão Os que houverem trabalhado No campo do Senhor Com desinteresse E sem outro móvel Sem outro motivo Senão A caridade Esses são muito felizes Seus dias de trabalho Serão pagos Pelo cêntuplo Do que tiverem esperado Ele confirma Que Jesus falava a Pedro Pedro pergunta assim Senhor o que será de nós? Ele vai dizer Simão Eu vos digo em verdade Que tudo aquilo Que renunciardes na terra Por amor de mim Ou do meu Evangelho Recebereis em cêntuplo Cem vezes mais Desde agora Com perseguições E no porvir A vida eterna Então a melhor Recompensa O melhor trabalho que existe É trabalhar A recompensa É cem vezes mais E o Espírito da Verdade Confirma também Que é cem vezes mais Daqui o cêntuplo Ditosos Felizes Que hajam dito A seus irmãos Trabalhemos juntos E unamos Os nossos esforços Afim de que o Senhor Ao chegar Encontre a cabada obra Por quanto O Senhor lhes dirá Vinde a mim Vós que sois bons servidores Vós que soubeste Impor silêncio Os vossos ciúmes E as vossas discórdias Afim de que daí Não viesse dando para a obra Porque a obra Meus amigos É do Senhor Não é? Então A gente conclui Esse slide ficou cortado aqui Mas Jesus pergunta Não está escrito Vós sois deuses Está lá no Salmo 82 Vós sois deuses Filhos do Altíssimo Todos vós E ele vai dizer Na verdade Na verdade Vos digo Que aquele que crê em mim Também fará as obras Que eu faço E as fará maiores Do que esta Vós sois o sal da terra Eu acrescentei O fermento da massa A luz do mundo Brilhe a vossa luz E resplandeça Com as vossas boas obras Diante dos homens Para que eles glorifiquem A Deus Nosso Pai Que está nos céus E quanto A mediunidade Que é uma Faculdade santa Que pode ser utilizada Para o bem Eu trouxe aqui Um poema De um espírito amigo Ele não se identificou A gente vai colocar Uma música de fundo Eu não combinei Com o Emerson Nem com as meninas Então a gente vai usar Quino e D maior De Paz e Obel Para nos ajudar Na harmonização Dessa mensagem Mediunidade é luz Mediunidade é luz Nas trevas da ignorância Conduzindo-nos A Deus Pai Pelas estradas Da esperança Jesus Cristo Nosso Mestre Modelo da humanidade Elevou-a Aos altos céus Ensinando-a A cristandade O pobrezinho de Assis Francisco Amava tanto Ao Nosso Senhor Que lhe pede Um dia a graça De compartilhar Sua dor Ele pede As chagas Ele levando-se No amor Na paz E na humildade Escutava A voz do Mestre Convidando A caridade Ouvindo Os santos da terra Uma pequena menina Joana Salva a França Da guerra Com uma força Sobre-humana Surpreendendo reis E heróis Na fogueira Ensina os seus Brilhando Qual meus sóis Minhas vozes Vêm de Deus Allan Kardec O codificador Missionário de Jesus Apresenta o Consolador E a terra Envolve luz Rasga os véus Do invisível Trazendo-nos A verdade Os espíritos Do Senhor Retornam Pela santa Medunidade E Eurípedes Ouve o mais belo Sermão do monte Explicado Pela mediunidade Fulgurante De um Camponês Letrado Na sexta-feira Da paixão O servo Fiel de outrora Conclamando Com paixão Trazia As luzes Da aurora Vicente de Paulo Aparece E saúdo Missionário Maria de Nazaré Esclarece A tarefa Da educandária Ivone Do Amaral Pereira Entregando-se A Jesus A heroína Se converte Em bênçãos De amor e luz Exemplifica O testemunho Da fé E da humildade Esparge Os dons Do Eterno Em luzes De claridade Um outro menino Francisco Xavier Nas lutas Da alfandade Fez de sua vida Uma bênção De bondade Para as mãezinhas Sofridas Em textos Psicografados Devolvia A esperança De seus Filhinhos amados Instrumento Dócio E fiel Na mão De seus Instrutores Traz-nos Em centenas De livros As lições De seus Mentores Por isto Meu irmão Se traz A mediunidade Torna-te Um celeiro De luz Abraçando A oportunidade Nada temas Pois o mestre Há dois mil anos Nos convida Vem tu E segue-me hoje Eu sou o caminho A verdade E a vida Abraça A tua cruz Esparge o amor Infinito Serve sempre Com Jesus E Deus Estará contigo Fica Esse convite Desse espírito amigo Ele não se identificou Pela inspiração A quem vos fala Peu Beu Mas Tenemos